Esse aqui tem bastante kit de roupa aqui. Nossa, vai ter muito frego, mano. Caralho. Tem, tem. É bom ter, velho. Mano, não dropa mais loot no server, mano. Olha essa porra, mano. Pior que tropa. Pior que tropa, fi. Caralho, mano. Será que o cara foi na torneira de água ali, velho? Acho que não. Eu não tenho certeza, mano. O rastro dele veio pra dentro da cidade, velho. Perto da torre. Ó, mais um p morto. Tô no rastro. Tô dando uma olhada pela janela aqui. Ó o cara aqui, velho. Aonde? Porra. E aí? Acho que não ia morrer, não. Porra, velho. Matou? Matei. Caralho, você tem o meu pente todo. Penei de tirar pra porra, velho. Caralho, peraí. Eu vou ajudar aí, porque vai que ele tem amigo. Tá achando a base. Tá. Ele tá de plate, viu? Mozinho. Ah, mozinho? É, ele tá de mozinho. É o tiro que eu ouvi, então. Ah, eu ouvi nem o plate dele, velho. Não, tá safe. Você ouvi o tiro de mozinho? Ouvi. Mochilão. Ele matou a quem? Ele matou a quem? Matou. Matou. Ele matou a quem? Mino Terreti tá aqui. Cara, tem um loot aqui no chão. Tá, onde você tá? Não tem a torre. Que torre? A torre de elógio. Foi pro hospital, foi pro hospital. Ah, torre de elógio, sei, predizão. Isso, isso. Tá. É bom que você me acha de levar o loot, que tem muita coisa. Vou pegar o loot de outros carinha ali. Deixa eu trancar essa porta aqui. Sabe o que que eu te falei, velho? Eu tava no rastro do cara, velho. Porra. Tem cara aqui. Tia esmaí, esmaí, esmaí. Ele tá em cima, velho. Tia pistola. Porra, velho. Em cima da onde? Calma, calma. Preciso de você aqui. Vem, vem. Tô tentando. Ah, velho. Desmaí de novo. Fala sério, velho. Que treta de seco. Porra, velho. O cara tá aqui, velho. Tô vendo o clube ruxar. Ah, me matou, velho. Aonde? Aqui na cidade do parquinho, lembra? Que eu tava com o saca. Que isso... Nós, eles tão indo pra C0? É, eles tão no caminho pra C0. Nossa, velho. Aquele eu dei um... De... 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 Eu tô vendo aí, mano. Malucu, destruiu o pneu. Eu comecei a dar zigue-zague. Malucu, metei o tiro no vidro. Cara ali, cara ali, cara ali, cara ali. Onde? Aqui, aqui, tá aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não é, não é nós? Não é nós? Já foi. Confirmei. Não sei, só tô agachando. Não levantou nem agachando. No furico dele? Não, não. Pera pra ver pela mochila aqui. É, 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 é player... Peladinho, mais ou menos. Mas pode não tá só assim, ó. Aham. Olha o corpo, olha o corpo aí. Tira as armas que tiver, munição. Sporter. Duas spotters. Tira a munição, tira a munição que eu preciso. Olha, tem uma bandeira legal aqui, véi. Lá na frente, ô, ô, sabe? Eu vou puxar a mira, mas a frente vem. Tá aberto? Cara, tá bugado pra mim. Parece que tá aberto. E aqui é Highlander. Não, tá aberto sim, não tem base não. Ah, então não tem. Peladinho que nasceu pra lutear. Fiquei com dó do Peladinho, mas o bicho chegou na correria tão grande. Pode ter, tu não. E a gente tava agachado pegando água, véi. Eu fiquei bem rassado de errado. Tem munição nesse spotter? Ah, devem ler. Sporter 22. Era só um spotter? Era duas spotter. Tava no corpo dele. Ah, só de uma? Ah, a gente dela. O cara que eu tava vendo na beiradinha da arma dele é o que levantou. Esse cara não apareceu mais. Tá. A gente tá aqui embaixo da base. É o Salles, não é? É o Salles. É a gente morreu. Ah, aqui, vamo lá. Eu tô aqui perto, aproxima, aproxima pela esquerda aí, pela sua esquerda, tá ligado? Descendo um pouco. Tem, tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá. Lá dentro ainda? Tem, tem, tem. Chanela ou do meio? Tô vendo ele. Ah, sei que você ia atirar. Não, não. Me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Sabe, vocês morreram onde? Calma, calma, gente. Calma, calma, calma. Tá de mochilão, se eu não me engano, velho. Mochilão preto, é. Vocês não tão perto dos caras, velho. Ele tá atacando granada. Aham, tá. Granada de fumaça lá dentro. Ah, fala sério, foi, velho. Levanta, porra. Caralho, velho. Eu acho que é meu último tiro nesse supressor também. Ele jogou granada na porta, acho que ele vai sair daqui. Tá, calma, calma. Se ele sair pela porta daqui, eu matei. Nossa, tô na posição muito fudida aqui, velho. Saiu já, saiu já, cara de amarelo. Saiu? Saiu. Tô vendo, tô vendo. É tu isso. Caralho, então o cara não cobeu. Meu Deus, vamos lá. Sim, morremos lá, morremos lá, os dois. Eu e o Saly. Eles tão tenta acarar a gente, se é amarelo, Tito. Os dois? Isso, os dois. Um de branco e o outro de mochilão. Tão dentro da casa que não tem mais nenhum, os caras já saíram. Tem como simitar uma porra aqui? Não tem como eu marcar, não, velho. Se eu tá a cara aqui, eles vão me matar. Ah, daqui a um dia eu tô também não posso sair, não, velho. Espera, deixa eles ficarem assustados ali. Ataque tentou essa? Acertei um. Deu boa? Acho que sim. Legal que tá... Como é que fala lá? Acando pra caralho, velho. Se eu não te roupei, eu quebrei apenas uma treina umas quatro, ou que é isso? Mas tem outro. Tacando granada. Mais granada, é. Chegando, chegando. Vai tentar sair de novo. Ou eu tentar pegar meu pixel. Mano, tá forte esse ataque, velho. Eu vou indo pro carro, velho. 200 metros daqui onde eu tô saindo, eu não me engano, velho. Eu vou subir lá. Peguei uma arminha aqui, eu vou subir lá. Você não tô de posição, Tito? Não, tô até morro. Nada na janela? Nada, velho. Alguém morreu dentro daquela caragem amarela, de porta prateado? Não, não. É, então foi o cara mesmo, viu? Tipo branco, né? Então, eram mais de dois, viu? Nessa altura do campeonato, eu já não sei mais de nada, né? É. É, eu sei. Desconfiado, pode ser ter mais de três. É, mas isso. Toma cuidado de onde que você tá, hein? Primeiramente, precisa de são quatro pessoas, velho. É, eu também acho que são quatro. Muitos são pilotapecilhos, viu? Pelo menos, velho. E os caras, elas rim bem, né, velho? Se não tivesse lá, cara, tu ia ruxar, velho. Mano, tá muito lag, velho. Muito lag. Ó, aparentemente, melhorou o lag, hein, Tito? É igual eu tô falando. Eu não tenho certeza se eu matei um dentro da casa também, velho. Eu dei um tiro no meio do peito do cara, velho. Não tem como esse cara ter sobrevivido ali, não, velho. Eu tô com o meu último supressor, viu? O bom é que eles não sabem quantos que é também. Eles só me viam eu, tá ligado? É, Lilo. Ah, não, não, não. Você atirou nele sim, velho. Mas foi tudo silenciado. Eles podem achar que é dois ou mais. Esse cara deslogou, velho. Quer ruxar lá, velho? Qual que é esse próximo menino? Vocês tão chegando já? Como é que vocês tão aí? Eu já passei na fábrica, sabe? Porque era básico. Vocês tão de carro? Não. A pé mesmo? Eu tô no hospital ainda da nossa, eu tô subindo. Você pegou arma ou... Peguei. Tá. Peguei uma... Cozinha. Cozinha. Desespero. Só que eu tô sem arco dele, tá? É, eu também, eu também. Bom, por via das dúvidas, eu entro no lugar onde eu morri. Tento recuperar algumas coisas. Não, nem entra não, que tem cara lá. Então saiu e ainda continua o cara lá, isso? Isso, saíram e voltaram, né? Isso, encurralou eles. Então, eu não vi quem entrou na casa vermelha não, tá? Não. Não vi o cara entrando lá? Não, não vi entrando não. Eles passaram por trás da garagenzinha amarela e aí... Subiram. Sumiram? É. Não sei se eles entram. Subiram, morram? Não, não. Eles não subiram, eles desceram em direção à base dos caras mesmo. Ah, tá. Eu acho que eu tô em direção a cerveja. Eles devem estar dentro da cidade, dentro de alguma outra casa, talvez. Esperando. É, porque... Mano, não tem como ser dois caras só. Impossível. A linha do trem passa por severa? Passa. Passa. É porque é a cidade, né? Ah, não. No meio da cidade, né? Não, não. Não, a linha do trem não. Ela passa pela esquerda, assim, né? Vindo da praia, assim. Mas o cara, ele tava vindo de carro. Por que você não vem com ele, pô? Ué, vocês mesmos falaram. Tavam talagado pra caralho. Eu acho que tem um cara na casa vermelhenta, velho. Tem um cara na garagem em cima, Tieto, se eu não me engano. Amarela? Isso. Opa. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Ah, susto. Tinha que tinha acidente. Tem, tem um cara lá. Na garagem amarela? Isso. Tá. Você trouxe levantar, né? Matei. Matou? Boa. Se eu não tiver matado, pelo amor de Deus, ele na cabeça dele. Só pra confirmar. Esquece, não mata, cara. Meu Deus. Você nem vai de onde que eu supi pra matar esse cara. Tá lá em cima do porra? É, em cima de um trem aqui, tuitão aqui, velho. Tá lá, velho. Não puxa a mira, não, velho. Olha o que é isso. Meu Deus do céu. Não tá carregando. Nossa, só falta o seu vidro ter caído agora. Aí, não tá puxando a mira. Caiu. Ah, pra mim também não, velho. Me tá foda do caminhão, exatamente. Vamos ruxar lá, Tito? Vamos ruxar lá? Ai, sou eu. Caralho, tá bugado, tá bugado. Sou eu, peraí, peraí. Mano, nossa, cá em cima, velho. Já tá falando embaixo, fiado. Aí, beleza. Cara, você só acobar, hein, mano? Não, não, não. Atirei sem querer, foi bug de... Ah, de sacar a arma, né? É, de sacar a arma, exatamente. Eu troquei de arma e já entrou atirando. Vou ruxar lá. Gente, tá, você vai ruxar lá? Já tô aí, mano. Então, vambora, vambora. Ó, eu tô pelado, tá? Aham. Ah, eu tô pelado sem filha. Eu tô contigo aqui, tô contigo. Vambora, vambora, vambora. Tô pela direita da caragem, viu? Vocês sabem por que roupa que eu tô. Eu tô pela esquerda aqui. Tô vendo o 6, tô vendo o 6. Casa vermelha, casa vermelha? Isso, na caragem, é. Eu vou olhar a caragem primeiro, viu? Eu quero ver se eu não derrumbei esse cara lá dentro da casa vermelha, velho. É possível que esse cara não morreu lá, velho. Vai derrubir pra não atrapalhar. Tinha uma cara na caragem. Isso. Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui. Tem ninguém aí? Não. Tem um morto, tem um morto. Não, tem um morto. Tem um morto, tem um morto na escada. Tem um morto, tem um morto dos caras aqui, ó. Esse aqui foi eu que matei, ó. Quem tá futei... Matei o cara. Não, não, aqui tem, tem que... Peca, peca. Quem tá apanhando, quem tá apanhando? Que eu, pô. Que eu. Ah, eu matei o cara, então. Tinha mais, hein. Quem tá futei corca, mochila de caça... Ah, é, 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 é isso. Ó, vermelho aqui, ó. Tem um corpo aqui, ó. Na caragem, na caragem. A gente tem corpo. Muita bala, velho. Muita bala. Ai. O cara foi metralhado. Eu aqui. Esse aqui eu matei. Então, esse aqui eu matei, ó. Aí fora, né. Beleza. Esse aqui eu matei. Ou menos mal. Não tem muito espaço aqui não, gente. Apequei. Nossa, tem três granadas, mano. Nossa. Pega, pega, pega. Ele veio pra raidar. Mano, deixa eu pegar esse matado aqui. Quarto granada, velho. Nossa, olha. Pente de... Aquele grandão. E era pra raidar. Puta, merda. Atrapalhou um raid dos caras. Quem tá aqui? Quem? Quem é esse aqui? Porra, velho. Ah, mas tem que perguntar, velho. E geladeus cabelos do saco, velho. É que o Dark fica luxeando, né, mano. Ele não presta atenção no bagulho. Pega o resto do que tu precisar. Eu sei que tem mais um aqui, tá? Eu sei que tem mais um aqui, tá? Eu acho que tem mais um aqui, porque eu não tô achando as balas aqui. Quem tá checando a casa? Quem tá checando a casa por trás? Não. Não. Atrás de mim. Porra, tá muito leque, velho. Pra mim tá lagado agora, não. Porra, tu com o pente aqui de AK, com AK4 aqui. Ô, você. Ah, tu vai no seu corpo? Tá, beleza. Tchau. Tchau. Tchau.